Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou falar para vocês aí sobre cabeamento de rede e as suas categorias aí, né? Temos aí CAT 5E, CAT 6, CAT 6A, 7A e o CAT 8. Qual deles você deve escolher? Bastante gente com dúvidas aí sobre cabeamento e vou passar algumas dicas aí para vocês. Então a gente vai começar falando sobre o que é um cabo de rede, né? Para quem não tem ideia nenhuma do que a gente está falando, quais são os tipos de cabo de rede aí que a gente tem no mercado, a evolução do cabo de rede aí que a gente teve em todas essas categorias, né? Os padrões e categorias existentes aí atualmente, qual a velocidade para você utilizar aí em cada uma das aplicações e assim definir o cabo necessário para a sua aplicação, como escolher um bom cabo de rede, né? Algumas dicas sobre isso e quais os cabos de rede que eu recomendo aí para vocês, beleza? Então vamos lá. O que é um cabo de rede, né? Até botei essa fotinha aqui que representa bem aí o cabo de rede. É basicamente um cabo que é um cabo de cobre ou às vezes também é um cobreado aí que tem alumínio por dentro e cobre por fora que é um cabo terrível para a gente trabalhar, né? Que não é homologado, enfim. Mas existe sim esse cabo cobreado. Para você descobrir se o cabo que você está usando é cobreado ou não, basta você tentar descascar ele. Se ele for 100% cobre, dentro dele também tem que ter cobre. Se tiver alumínio é porque ele é cobreado. E esse cabo de rede, ele é trançado. Então conforme vocês podem ver na foto aí, os pares deles são trançados, né? Onde os dados são transmitidos usando energia. Então mesmo que você não alimente um equipamento, né? É trafegado energia, por isso que é um cabo de cobre, né? É a energia que leva os dados, tá? Ele é um cabo, ele é energizado, obviamente com uma baixa energia ali para ver a comunicação dos dados. E também pode passar energia em algum dos pares ali para poder alimentar outros equipamentos utilizando aí a tecnologia POI. O cabeamento de par trançado, né? Que é o que a gente vai falar aí. Também chamado em inglês, ele é o twisted pair. É um tipo de cabo que tem um par de fios entrelaçados ao redor um do outro para cancelar as interferências eletromagnéticas de fontes externas. E interferências mútuas, linhas cruzada, o cross-talk, entre cabos vizinhos. Ou seja, resumindo, para que que eles são trançados, né? E se você reparar, eles são trançados diferentes, né? Se você ver, esse daqui, por exemplo, é trançado de uma maneira. E esse daqui, aparentemente, né? Olhando assim, às vezes não parece que são todos iguais, mas não. Cada um tem uma trançagem ali, numa distância diferente, né? Justamente para evitar a interferência, tá? Seja a interferência de fora, seja a interferência de um cabo interferindo no outro. Então, por passar energia, a gente tem esse problema de interferência, né? Então, ele é trançado para que diminua ou reduza ou até anule essa interferência, né? Então, a taxa de giro, né? Que seria esse giro que dá o trançamento, né? A frequência, né? Normalmente definida em termos de giro por metro. É a parte da especificação do certo tipo de cabo. Então, cada cabo tem a sua taxa de giro. Como o próprio nome indica, os cabos UTP transmitem dados usando quatro pares. Então, são quatro pares trançados de fio de cobre, perfazendo um total de oito fios. Então, no total, a gente tem oito fios, quatro pares, tá? Existem também cabos com apenas dois pares. Para a rede, até barra 100, né? Com dois pares, você consegue trafegar até 100 MB. Então, principalmente quem trabalhou muito já na rua com UTP, usava ali um cabo de rede com apenas dois pares, né? Mas não é o indicado, tá? Para a maioria dos cenários, aí, é sempre com quatro pares, beleza? E esse tipo de cabo é composto por pares de fio de cobre e é dividido em oito categorias. Cada uma tem o seu próprio padrão, frequência e taxa de transferência de dados. Então, tudo isso aqui que eu passei é o cabo de rede, tá? Às vezes, parece até parecido ali, repetindo muita coisa, né? Porque eu peguei as informações de locais diferentes para poder deixar bem completo para vocês. Então, vamos ver aí o cabo UTP, né? Que é o cabo mais comum que a gente tem aí, que a gente utiliza no dia a dia. Porque existem vários aí, né? Inclusive, nessa foto, tá? Um outro cabo de rede aí, também, com quatro pares. Só que agora com a capa preta, tá? Então, aquele outro era azul. Esse daqui é preto. Isso só muda a capa externa, normalmente, tá? Se os dois tiverem a mesma especificação, a cor de fora não demanda nada, tá? É só, realmente, a cor ali, né? Normalmente, azul. Existe preto, que é o mais indicado, principalmente, para uso externo, né? Porque ficar tomando o sol ali, ele vai durar mais o cabo preto. Existe, também, branco, que é mais incomum. E esse, no sol, dura muito pouco. Existe, também, vermelho. Normalmente, Cat 6, eles costumam colocar vermelho. Até para dar um destaque ali, uma diferença. Mas existe, também, Cat 5e vermelho. Enfim, a cor não é uma definição, não é uma regra, tá? Então, par trançado sem blindagem é o cabo UTP. Também chamado de um child twisted pair. Então, esse é o significado do UTP. É um par trançado sem blindagem. É o mais utilizado atualmente, tanto em redes domésticas, quanto em grandes redes industriais. Devido ao fácil manuseio e instalação permitido, taxa de transferência de até 2,5 GB por segundo, com utilização do cabo Cat 5e. Sim, dá para passar mais de 1 GB no Cat 5e, desde que o Cat 5e seja a versão que suporte essa banda. É o mais barato para distâncias de até 100 metros. Então, o cabo UTP, como falei, é o mais barato, é o mais utilizado. Sua estrutura é de 4 pares de fios, entrelaçados e revestidos por uma capa de PVC. Pela falta de blindagem, esse tipo de cabo não é recomendado para ser instalado próximo a equipamentos que possam gerar campos magnéticos, como os fios de energia, motores, inversores de frequência. E também não pode ficar em ambientes com umidade, né? Ou seja, deixar ele ali onde cai água, por exemplo, que fica ali sempre úmido, você vai ter problema também. Então, o UTP é o cabinho mais baixo, mais barato que a gente tem aí, né? Que é o mais utilizado também. E ele é o que tem mais interferência também, porque ele não tem nenhum tipo de proteção, né? Então, você não deve passar ele junto com energia, você vai ter problema, né? Muita gente faz a instalação, às vezes, principalmente de internet via rádio atualmente, né? E passa o cabo junto com a energia, uma hora ou outra você vai ter problema. E aí temos vantagens do cabo UTP, maior taxa de transferência de arquivo, é um cabo barato, baixo custo de manutenção, flexível, ideal para locais que é necessário passar o cabo por paredes, etc. E tem as suas desvantagens, né? Comprimento de no máximo 100 metros, acima disso já vai ter perca, com certeza vai ter perca. Baixa imunidade a interferências externas, né? Que pode ser minimizado com a blindagem, mas o custo também vai aumentar. Para muito cenário, você tem que avaliar se compensa trabalhar com o cabo UTP, né? A gente vai falar, às vezes, é melhor você partir, de repente, por exemplo, para uma fibra, que hoje em dia está muito até mais excessivo e muito mais barato do que o UTP. E aí a gente tem, aqui nessa imagem aí, já um cabo blindado, né? Que tem ali uma separação entre os pares, usando esse outro plástico ali no meio, né? E aqui o cabo já na cor vermelha, que poderia ser um CAT6 ou não. E aí a gente tem vários tipos de cabo de rede. A gente tem aí, normalmente, quando ele tem um U na descrição do cabo de rede, ele significa um shield edge, que é sem blindagem. Se tiver um F de foil, ele tem uma fita plástica aluminizada. Se tiver um S de screen edge, é uma malha de fios metálicos, então, cobre, alumínio, etc., ou outro tipo de blindagem. O par trançado sem blindagem, que a gente viu agora, que é o nosso conhecido UTP, a gente tem o par trançado blindado, que é um cabo com blindagem, que ele é semelhante ao UTP, a diferença é que ele possui uma blindagem feita com uma fita de alumínio ou malha metálica em todo o cabo, ou em cada um dos pares aí, tá? Então, às vezes, a gente tem também esse par trançado blindado. E aí, a gente tem outras categorias, que seria o U com UTP, né? Então, ele não tem blindagem nenhuma, simplesmente, ele é sem blindagem, né? Então, é o U aqui, né? É a parte do U aqui, junto com UTP. Então, não tem blindagem nenhuma. Depois, a gente tem o F, né? Então, o F com UTP. Então, blindagem global e blindagem individual, mais comum entre os blindados. Então, a maioria dos blindados é nessa categoria aqui. Ele vem descrito assim, F barra UTP. A gente também tem o S barra FTP, que ele é esse S de Screened aqui, né? Então, é global com malha e blindagem com fita nos pares. E a gente também pode ter o F, que é o de foil aqui, FTP. Ou seja, ele tem blindagem global e nos pares com fita. Esse aqui seria o mais completo, né? Então, ele tem, além de ter a blindagem em volta aqui, né? De todos os cabos, ele tem blindagem individual entre cada um dos cabos, né? E tudo isso é para evitar interferência eletromagnética, tá, pessoal? Não tem... Essa questão de blindagem não tem a ver em si com a velocidade que vai passar. Também influencia, né? Porque quanto mais banda você quiser passar num cabo UTP, mais blindagem ele vai ter que ter para ele conseguir atingir aquelas frequências mais altas e passar mais banda. E aí, a gente tem a evolução do cabo de rede, que é uma tabela que eu peguei aí da Furukawa, mostrando aí uma tabela que eles fizeram no mês 6 de 2020, a mais atualizada que eu encontrei, dando um panorama para a gente de onde é que está caminhando aí, né? O nosso cabo de rede, onde que a gente está hoje e onde que a gente pode chegar no futuro, né? Então, a gente começou lá em 1983 com um cabinho lá de apenas passando 10 MB por segundo. Em 1995, a gente já saltou para 100 MB, né? 10 vezes mais. Então, a gente ficou nesse padrão aqui por bastante tempo aí. Hoje, a gente está ainda no padrão de 1 GB, né? 1 GB por segundo, que chegou lá em 1998. Esse padrãozinho aqui de 1 GB por segundo. Lembrando que toda essa área aqui, ela é do CAT 5e e do CAT 6, tá? Então, essas velocidades aqui são atingíveis aí com o CAT 5e e com o CAT 6, né? Dependendo da velocidade que a gente vai ver no detalhe depois. Em 2016, chegou o 2.5 GB. Esse já não é tão antigo, né? E chegou também o 5 GB aí no mesmo ano, tá? Sendo esse daqui para a CAT 6 e esse daqui para a CAT 5e, conforme a gente vai ver. Antes disso, a gente já teve aí outras mudanças, né? Essas duas aqui são as mais recentes, são a atualização mais recente que a gente tem aí no TP de uma forma acessível, tá? Mas lá em 2002, a gente já tinha cabos de 10 GB, 10 GB por segundo, que seria aí cabos dentro da categoria 6A. Em 2016 aí, tivemos aí a 25 GB. Em 2010, tivemos desenvolvimento de 40 GB. Entre 2018 e 2020, eles começaram a fazer alguns testes aqui, ó, para 50 GB. Só que como vocês podem ver aqui, ó, é possibilidade futura de velocidade, tá? Então, isso daqui ainda não existe. Já essa de 40 GB existe, que a gente vai ver. Em qual categoria de UTP, o que ela se enquadra para você atingir 40 GB. E aí, em 2010, fizeram também um padrão aí para 100 GB por segundo, que inalcançável isso daqui, é inviável financeiramente falando, não faz mais sentido. E daqui para cima, pessoal, o negócio é fibra ótica, cabo de fibra ótica, tá? Então, velocidades aí, na verdade, acima de 40 GB, né? Você hoje, comercialmente falando, você não tem nada acima de 40 GB no cabo UTP. Tem só coisas teóricas, como esse de 100 GB, mas não é comercialmente viável. Dificilmente isso daqui vai sair do mercado, porque você exigiria uma blindagem tão grande no cabo, ele vai ficar tão grosso, tão caro, que não compensa. Então, a gente vai falar sobre isso, mas em muitos cenários, você vai partir direto para a fibra ótica, que você tem aí capacidades ilimitadas, né? Como aqui, ó. Fibra ótica de 10 TB por segundo, né? Na fibra ótica aí, sendo que no UTP, ó. Aqui é o limite atual da tecnologia, dos cabos atuais, ó. É aqui, ó. Essa é a evolução que a gente teve dos cabos. E agora vamos ver os padrões que existem, que é uma dúvida muito comum aí, de saber qual é que é cada padrão, né? Também, tabelinha aí da Furukawa, que é a mais atualizada que eu encontrei também, nesse mesmo documento aí de 6 de 2020. Então, como eu comentei com vocês lá anteriormente, como maior a taxa de torção, melhor a transmissão e maior a largura de banda também. E é aí que todas essas categorias diferentes aparecem, né? Então, quanto mais MHz ali tiver, mais você vai ter uma fluidez melhor dos dados e mais banda você vai conseguir alcançar. O cabo mais comum aí, como eu falei, é o UTP, né? Como eu falei, embora aí os padrões mais recentes atinjam velocidades de até 400 GB por segundo, os fios de cobre têm sua própria limitação, tanto de distância quanto de custo, né? Que o custo é o que vai mandar em tudo, na verdade. Então, a gente tem esses cabeamentos aqui, tá? Esse CAT 3 aqui é só de comparativo para vocês terem ideia, né? Então, quando tinha o CAT 3 lá atrás, era só 10 MB por segundo. Praticamente não existe mais nada nesse daqui no mercado. Ele é apenas 16 MHz aí e ele alcançava aí até 100 metros, né? Como todos os outros aí, conector RJ45, mas uma velocidade muito fraca, né? E aqui, ó, tem o número de pares, tá vendo? Então, para você atingir a velocidade de 10 MB, poderia ser 2 ou 4 pares. Aí a gente já passou para a categoria 5, que foi extinta, né? E deu a entrada ao 5E. No 5E de classe D, tá? Tem que ficar esperto com essa questão de classe, né? Porque tem atualizações, porque, por exemplo, o cabo 5E já existe no mercado há um bom tempo, mas ele vai sendo constantemente atualizado. Então, na classe D, ele alcança aí até mais de 100 MHz, né? Existem aí cabos que passam até mais, 150 MHz, já vi alguns aqui no CAT 5E. E aqui são as velocidades, ó. Se você quiser atingir até 100 MB, você pode usar 2 ou 4 pares. Passou de 100 MB, todos em 4 pares, conforme vocês podem ver, ó. Todos aqui em 4 pares, beleza? Questão de distância, todos também no máximo 100 MHz, tá? Só que aí também tem outro adendo aqui. Dependendo do cabo que você vai utilizar e da velocidade que você quer passar, você não vai atingir os 100 MHz, tá? Você vai, por exemplo, você quer passar gigabit aqui, quer usar 1 GB no cabo. Dependendo do cabo, ele vai alcançar 70 MHz, por exemplo. Então, você tem que ficar atento a isso daqui, que isso daqui é a distância máxima teórica, né? Mas na prática é muito diferente aí. E como falei, o CAT 5E, ó, ele tem a sua atualização recente para atingir 2.500 MB por segundo, né? 2,5 GB aí. Para muitos cenários, o CAT 5E, desde que ele suporte, né, essa questão de 2,5 GB, já vai te resolver muita coisa. Se for um cenário novo, se você precisa de mais de 1 GB, né? Vamos já botar assim, né? Ah, você vai fazer uma rede nova, vai montar alguma coisa em cima de GB, já pula para pelo menos o CAT 6, né? Por quê? Porque no CAT 6 você tem uma frequência maior e você tem uma banda que passa de 1 até 5 GB. Então, ele costuma ter um custo acessível, se comparado às outras versões que a gente vai ver. Ele tem essa questão de passar mais banda. Então, ah, você precisa de mais de 1 GB. Ah, mas o CAT 5E passa 2,5 GB. Mas vai depender do cabo, vai depender da blindagem, vai depender de uma série de fatores. Então, às vezes é melhor você optar pelo CAT 6E nesse cenário, se você quer passar mais de 1 GB. Se você não tem essa necessidade hoje e no futuro, vai de CAT 5E que ele vai te atender muito bem com 1 GB aí, 1 GB e pouquinho. Alcançando, teoricamente, 2,5 GB, dependendo do cabo que você for usar. Beleza? Depois a gente tem o 6A, que é a atualização aí, né? Ele já dobra aqui os MHz, já passa para 500 MHz. Ele passa 10 GB, 10.000 MB por segundo aí, 10 GB. Teóricos máximo, então aqui já é um upgrade bem grande aí. Depois aqui, ele não está descrito, mas seria o 7 aqui, né? Categoria 7 e categoria 7A, tá? Seriam essas duas categorias aqui. Qual é o problema dessas duas categorias, pessoal? Aqui a gente tem um problema enorme aí de ser utilizado essas duas categorias. A primeira é o seguinte, não ser um conector RJ45. Então, aqui é um problema, tá vendo? Ele já fala aqui, ó, não é RJ45, não é RJ45. Então, essas duas categorias aqui, que é o 7A ou o 7, né? Ele foi aí desenvolvido em cima do 6A, só que ele, inclusive, se você olhar, ele atinge a mesma velocidade. Então, os dois são de 10 GB por segundo. Ele tem uma frequência mais alta, né? Que garante aí, provavelmente, passar próximo dessa velocidade máxima aqui. Mas é outro conector. Então, isso aqui é uma bucha, né? Se for assim, é melhor você pegar já fibra ótica, porque a principal vantagem de você trabalhar com cabeamento UTP é justamente você usar um conector RJ45, que vai ser padrão do seu notebook, de um computador, de qualquer equipamento de rede, né? Então, padrão 7, padrão 7A, pulem fora, pessoal. Nem pensem em usar esses dois aí. Depois, a gente tem o último padrão aí hoje, comercialmente disponível no mercado, que é o CAT 8. que tem as suas versões aí 8.1, 8.2, que ele alcança aí até 2.000 MHz. E ele trabalha nativamente em 25 GB por segundo e em 40 GB por segundo. Porém, vejam só, a metragem máxima dele é de 30 metros, tá? E se for de 40 GB por segundo, ele também não vai ser conector RJ45. O reconector RJ45 vai ser no máximo de 25 GB por segundo. Então, assim, minha opinião, pessoal, sobre esses padrões aqui, né? Como falei, CAT 5e é o que você mais vai acabar trabalhando aí, mais acessível. Para quem precisa aí de até 1 GB de banda, é mais do que o suficiente. Passou disso, ele alcança mais. Alcança, dependendo do cabo, da distância. Mas já é melhor você pensar no CAT 6. Aí no CAT 6, para quem precisa de mais de 1 GB de banda, até no máximo 5 GB. Passou disso daqui, pessoal, CAT 6A ou esse CAT 8, eu acho que não é viável. Na minha opinião, isso aqui não é viável, é muito caro, um cabo muito caro, que você pode ter problema. Parte já para a fibra ótica, que vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Então, na minha visão, eu ficaria ainda entre esses dois padrões aqui, na maioria dos usos. Dependendo do seu uso, principalmente para cliente final, CAT 6e, 5e, quer dizer, vai usar ali interno, empresa, servidor, alguma coisa que tenha uma necessidade de uma banda mais alta, acima de 1 GB, vai para o CAT 6, pronto, show de bola, sem problema. E aí a questão da blindagem lá, pessoal, é se você tiver aquelas interferências externas, né, que pode causar no cabo ali. Ou, normalmente, se for um CAT 6, por exemplo, ele já vai automaticamente acabar sendo blindado, porque para ele atingir esses MHz mais alto, né, ele acaba já tendo algumas blindagens ali entre o cabo. Beleza? Então, esses são os padrões que a gente tem aí hoje em dia. Também um mapinha aí da Furukawa, né, uma ilustração, demonstrando exemplos de cada aplicação, né, onde você usar aí, por exemplo, cada um dos cabos, né. Então, ele fala ali 10 barra 100, você poderia usar aí indústria para questões de Wi-Fi ali, limitado, né, equipamentos de sensores, monitoramento, controle de alguns equipamentos é suficiente. Para uma empresa, você vai ter que trabalhar hoje em dia, né, o recomendado é já pensar em gigabit, né. Então, o CAT 5e aí, para você ter internet, dados, Wi-Fi em AC, telefone IP, TV via internet, você já deve pensar aí em, no mínimo, gigabit, né, então padrão gigabit, né. O padrão de barra 100, ele praticamente está extinto, né, ele está se tornando o que era o nosso 10 megabytes antigamente, né. Então, o 10 megabytes hoje em dia é o de 100 megabytes, né. Então, para muitos cenários aí, 100 megabytes já não é mais suficiente. Aí, depois que ele dá exemplo, né, vai usar numa escola, alguma coisa assim, né, com os mesmos serviços aí da empresa, só que aqui já Wi-Fi 6, né, aí você já pensa no padrão entre 1 e 5 e 2,5 gigabytes por segundo, ou seja, aqui você já vai para o padrão CAT 6, aqui você fica no 5e, aqui você já vai no 6, seu intuito é usar no hospital, né, você já tem algo que depende, né, ali do funcionamento, não pode parar, não pode ter interferência, não pode ter nada. Aí você já vai pensar, de repente, num 6A, né, seria o cabo indicado que você teria uma velocidade maior e menos interferência, né, por causa da blindagem que normalmente um cabo 6A vai ter. E por último aí, aqueles cabos mais top das galáxias, que também não faz sentido, né, conforme a gente comentou aí, né, seria você usar aqui o 8, né, porque o 7, como a gente viu lá, o conector é diferente, então não faz muito sentido. Então você usar aí categoria 8 para quando você precisar de 10, 25, até 40, né, que é o máximo que a gente tem hoje, né, até 40 gigabytes por segundo aí, você usar em servidores, né, então seria ali aqueles patch cords, né, cabos curtos ali para passar toda essa banda, mas ainda assim vai ser muitas vezes mais viável você trabalhar quando você precisar de bandas acima de 10 giga, você já pensar em fibra ótica, né. Para mim ali, passou ali dos 5, né, até dos 2 gigas, na minha opinião você já deve pensar em fibra ótica, né. Então eu ainda acho que nesses dois cenários aqui, né, se você pensar aqui no 5E e no 6, né, que o 6 aí está atingindo teórico 5 giga e o 5E está atingindo 2,5, né, são grandes velocidades aí, já está mais do que o suficiente. Então eu ficaria nessas duas categorias de cabo, passou daqui, fibra ótica, beleza? E aí você fala, como escolher um bom cabo de rede? Eu tenho dúvida qual cabo que eu escolho, como é que funciona. Primeira coisa, pessoal, homologação da Anatel. Se não tiver o selinho da Anatel, você vai ter problema. Então, primeira coisa, cabo homologado pela Anatel. Por quê? Se o cabo for homologado pela Anatel, provavelmente ele vai ser 100% cobre. Porque como eu falei, existem muitos mercados que não são cobre. Para você descobrir isso, é só você descascar ele ali. Se ele sair a corzinha do ouro ali, né, do cobre, e ficar lá uma lata, né, cor de alumínio, você já pode saber que ele é cobreado, que ele tem alumínio no meio dele. Além disso, ó, existe também vários tipos de cabo de rede, tá? E você deve comprar o cabo que é para a Eternet, que é para a LAN, que é para a rede. Porque existe aí cabo de câmera, que às vezes também pode ser um cabo homologado, mas ele é homologado para ser usado com câmera de segurança. Então tem muita gente que às vezes usa cabo de câmera de segurança para a rede e vai ter muito problema, porque a blindagem dele é muito ruim, o trançado dele às vezes nem tem, né, às vezes ele é mal trançado, não é para essa aplicação, né. E você também aí deve verificar a aplicação correta, verificando possíveis interferências externas e comprando assim o cabo blindado correto para onde você vai utilizar. Se tiver interferência, de repente você deve avaliar um cabo blindado ou partir já para a fibra ótica, que daí você já não vai ter esse problema de interferência. Então, como falei, tudo depende da aplicação, né. Muitas vezes, passar o cabo pode ser mais viável do que passar a fibra ótica. Por exemplo, aplicações onde você vai levar energia junto do cabo, né, via PoE, para alimentar o equipamento, assim você leva um cabo só e já leva dados e energia. Se você levar uma fibra, você vai ter que levar energia à parte. Então, nesses cenários que você deve, por exemplo, aplicar, às vezes você, na fibra, você vai ter que ter uns conversores, então tem que levar em consideração os conversores, o custo, enfim, uma série de fatores aí, mas normalmente a fibra ótica vai se sobressair na maioria dos cenários, beleza? Algumas dicas aí para vocês também sobre a questão de escolher um bom cabo. Você deve avaliar o custo do cabo, a aplicação que você vai fazer com ele, né, porque se você comprar um cabo caro, nem sempre aquele cabo vai resolver o seu problema, né. Eu já peguei aquele cliente e falei, não, vou comprar, vou comprar logo um CAT 7, vou comprar um CAT 6, vou comprar um blindado, e às vezes o problema dele não é isso, o problema é que ele está usando um cabo de baixa qualidade, um cabo que não é homologado, um cabo que não é 100% cobra. Então, bastando apenas comprar um cabo de qualidade, você não precisa necessariamente trocar a categoria do cabo, desde que a banda esteja dentro do que você precisa passar, a distância, etc., vai com mais em conta, né, desde que ele tenha qualidade. Verifique também, como falei, se não é melhor utilizar aí fibra ótica, como por exemplo cabo drop ou outros cabos aí, dependendo do cenário. Uma coisa muito importante que é essencial, né, às vezes a pessoa passa um puta cabo top furukawa das galáxias, eu já peguei cliente aqui que passou cabo 6 em toda a rede, CAT 6, cabo CAT 6, aquele cabinho vermelho, coisa linda. Aí chegou no rack, ele botou um patch panel, né, a pessoa que fez para ele botou um patch panel CAT 5, e os conectores na ponta lá, os keystones, né, que no caso lá da empresa usava keystones, os keystones também todo CAT 5, e alguns conectores também ele usou CAT 5. Então assim, você mata, você está matando tudo que você fez em todo o ambiente, porque se você reparar no CAT 6, o conector CAT 6, os cabos, a crimpagem dos cabos, ela fica distante um do outro, justamente para evitar a interferência de um no outro, diferente do CAT 5. Se você não usar um bom conector e um bom alicate de crimpagem, de qualidade, você vai ter problemas também. Pode ser o melhor cabo do mundo. Usou um conector ruim, crimpou de qualquer jeito, o alicate não crimpa direito, você vai ter problema do mesmo jeito. Pode usar o melhor cabo CAT 8, chegou no final, botou um conector fuleira, usou um alicate ruim, problema na certa. E também você deve conferir aí o datasheet do cabo, porque pelo datasheet você vai ter as especificações, qual é a banda que ele atinge, né, porque como falei, tem ali CAT 5e, mas tem diversas categorias, revisões, né, aliás, revisões ali do cabo. Então você deve ver o que o fabricante fala que aquele cabo passa, que é o que ele já testou. E aí quais são os cabos de rede que eu recomendo? Eu recomendo hoje apenas, basicamente, duas marcas, né. Uma delas aí é a Lan Expert, né, que é da Blueycon, que a gente vai falar sobre ela também. A Furukawa aí, que é um pouco mais difícil de encontrar o cabeamento dela no Brasil, mas você encontra a Furukawa. E a segunda linha da Furukawa, que é a Sorro Plus, tá? Pra quem não sabe, essa Sorro Plus é a segunda linha aí da Furukawa. Então, pra muitos cenários aí, o cabeamento da Furukawa, ou do Sorro Plus, é muito bem indicado aí, indico pra vocês. Em alguns cenários Furukawa, e pra maioria das aplicações, pras demais aplicações aí, eu recomendo muito mais também o Lan Expert. Então esses são os três que eu já trabalhei e posso estar recomendando pra vocês. Beleza? Aí na imagem, todos eles aí da imagem são CAT 5e, conforme vocês estão vendo. O cabo de rede, né, utilizar o cabo de rede é muito importante. Eu vou passar pra vocês aqui o da Lan Expert, que é o que eu sempre utilizei. Cabo chamado Turbolink, 100% cobre virgem, né, porque existe também aí cobre reaproveitado, né, reciclado, vamos dizer assim, que não é o cobre ideal, né. Então tá aqui aí a caixa do cabo, né, sendo ele na cor azul ou na cor preta, só muda realmente a capa dele, né. Ele é um cabo muito bom, pessoal. Produto homologado aí, categoria CAT 5e, de até 1 GB por segundo. Ah, mas você falou lá que CAT 5e passa até 2,5 GB por segundo. Pode ser que esse cabo passe, tá, mas no padrão dele, no datasheet, tá, ele passa até 1 GB por segundo. De repente pode ser que esse cabo ele passe até mais, só que como essa tecnologia, essa 2,5 GB por segundo foi lançado recente, né, então ainda tá novidade ainda. Então pode ser que eles nem atualizaram o datasheet, pode ser que passe, né. No futuro aí, se eu tiver oportunidade, estarei testando pra vocês, tá. Mas hoje o que diz no datasheet é 1 GB por segundo. Ele tem na cor preta e na cor azul, ali é só uma indicação, né, normalmente cor preta usaria no rack, na torre, né, e azul no cliente. Mas tanto faz, tá. Eu aqui, a gente padronizava com preto em cliente, né, porque a cor preta, ela é menos suscetível à luz solar, né, Então ela dura mais tempo ali no sol, caixa com até 305 metros e cabo 100% cobra homologada na tela. E aproveitando também pra falar do conector, sempre também, como falei, utilizar conector de qualidade. E o conector que eu sempre utilizei e recomendo é o conector da GTS Network, que também é da Bluecom, mesmo fabricante da Lan Expert. Ele é um conectorzinho azul, cara, ele vem nessa caixinha aí, normalmente com 20 unidades, é um conectorzinho azul, muito bonitinho. Mas a questão dele ser azul é só a cor que deram pra ele, tá, não tem nenhuma outra diferença, não. O que muda dele de diferença é isso daí, ó. Lá no conectorzinho dele, ele é banhado a ouro, depois tem prata, depois tem um bronze. Então, eu pego o conector desse daqui, que tá aqui no tempo, faz anos e anos, você tira lá, ele tá brilhando, porque ele é banhado a ouro, então ele não perde a sua condução ali, né. Já se você pegar outros conectores aí, vagabundo, você passa um tempo, você vai ver ele lá, ele tá preto. Então ele já perdeu a sua condução, porque ele era basicamente só prata, né. Ele não tinha esse banho a ouro. Isso aí faz muita diferença, pessoal, um conector muito bom. Marca GTS, modelo RJ45 Blue, tem aí as normas certinho, né, ultrapassam até essas normas. Cor azul, caixa com 20 conectores, homologada na tela, banhada a ouro, tá. Então são esses dois que eu recomendo aí pra vocês, cabo e conector, pra quem não quer ter dor de cabeça. Beleza, pessoal, então é isso que eu queria passar nesse vídeo, tirar essas dúvidas aí sobre cabeamento de rede. Queira abraço, até o próximo vídeo, valeu! E aí Obrigado.